Oi minha gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal, estou no mundo das utilidades que fica aqui em Afogados Essa loja vocês já conhecem de cor e salteado, né? Tô por aqui sempre mostrando as novidades e aí ela me chamou pra mostrar as novidades lá no Instagram Mas, pra vocês verem como eu sou boa, eu trouxe aqui também pra vocês não perderem, certo? Ó, chegaram esses quadrinhos minha gente, qualquer peça dessas aqui que eu mostrar pra vocês, ó Vai tá no valor de 20 reais, certo? Muita novidade, ó, quadrinhos decorativos Aqui também tem relógio, ó, chegou esse relógio, olha que lindo Pra quem tem aí a cozinha toda amarelinha, né? Ou então se você quiser pintar, ó gente, tem outras estampas também no fundo, tá? Se você quiser pintar aqui a moldura, porta-retrato grande pra você fazer de quadro Esse quadrinho triplo também aqui, ó, muito lindo Eu amei essas bandejas minha gente, no valor de 20 reais Isso daí a gente encontra por menos de 50 reais aí no mercado não, viu? 20 reais apenas, olha isso, era aquele modelinho ratão, certo? Olha que lindo minha gente, perfeita demais Eu amei essa novidade E pra você que não tem muito espaço, ó, tem essa grande e tem as menores, ó gente, também Pelo mesmo valor, certo? E aí fica realmente de acordo com o seu espaço aí disponível Essa daqui no modelo oval e tem ela no modelo retangular também Me contem se vocês estão gostando dessas novidades Porque eu amei simplesmente Mais quadrinhos aqui Desse lado, ó, tem... Eles estão colocando as reposições ainda Aí aqui tem jarras por 20 reais também Que tá com preço muito bom De vidro, de um litro Potos para mantimentos, ó Vários modelinhos Com a tampinha cromada, com a tampinha rosê Tem aqui também disponível Organizadores Olha isso gente, o tamanho Bombonieres também, várias cores aqui E deixa eu mostrar pra vocês Além dessas latinhas aqui decorativas Chegou muita coisa boa por aqui, ó Vou mostrar rapidinho Porque tá tocando música Olha que lindeza Esse bulezinho Mais decorativo também Mas pode ser usado, certo? Tem esses jarrinhos, ó Olha que lindo Tem aqui no preto Tem no branco disponível aqui embaixo também Ó, um mais lindo que o outro É de louça, tá? De cerâmica Eu amei essa novidade Achei incrível Potos também com a tampa De bambu Que vocês já sabem Que por aqui tem também Acaba rápido Mas eles sempre trazem reposição Tá? Aí deixa eu trazer vocês aqui pra dentro Pra mostrar mais novidades Eu não lembro se isso daqui Eu mostrei no último vídeo Mas se eu mostrei Vale a pena mostrar novamente Galeteiro, ó Minha gente Por 20 reais apenas Tem também esse Que é duplo, certo? Pra sal, pimenta Você que sabe Essa novidade aqui também Eu amei São copos Um triozinho de copos de vidro Esse modelo mais gordinho Que chama super atenção E parece que foi bem caro, né? Pra você que também Prefere outro tipo Tem esse aqui em cima Esses conjuntinhos também Pra tempero Só que é muito grande, gente Não é aquele tradicional Pequenininho que a gente conhece Que a gente vê por aí, não Ele realmente é bem grande Tem 400ml cada pote E tem tanto com a tampinha cromada Tanto com a tampa preta Certo? Organizadores aqui Que vocês já sabem Que tem também Desse lado A gente vai ter colher de silicone De vários modelinhos Lanterna Chegou muita coisa Tem esses bolsinhos aqui, ó De acrílico Por 10 reais Esse setor aqui que eu tô entrando É tudo 10 reais, certo? Essas organizadoras aqui, ó Pra mantimento Tá incrível Chegou bacia Enorme Com tampa Tá? Tem esses organizadores aqui, ó Por 10 reais Vocês acreditam? Esse outro aqui Eu amei demais Não tá perfeito Pra organizar banheiro Área de serviço Quarto Guarda-roupa também Essas cores são lindas, minha gente, ó Tem tanto no verdinho Quanto nesse tom de creme Tem aqui no marrom escuro Também parece preto Muito bonito E super útil, né? Gente, muita coisa boa Muita coisa boa mesmo Vale a pena você vir na loja Pra você olhar É impossível mostrar tudo que tem Em um vídeo Mas, ó Perfeita demais Amei aqui o... As novidades, certo? Tem esse... Esse negocinho aqui, ó Que é pra peneirar, né? Peneira manual Aí aqui tem o... A pistolinha de cola quente Escorredor Só quero dizer escorredor Eu só chamo isso de escorredor De peça íntima, né? Varal de peça íntima Vocês vão pirar agora Junto comigo Com esses vasos enormes Por 20 reais E tem muitos Que são 10 reais também, tá? Aqui as organizadoras maiores Ó, que estão por 20 Certo? Também outras cores disponíveis Olha o tamanho desses vasos Gente, pra você que tem muita planta Aí na sua casa Vaso a gente sabe que é um investimento, né? Toda vez que a gente precisa trocar Sempre os preços são mais elevados E a qualidade disso aqui é muito bom Variedade de cores Aqui tem mais organizadores, ó Transparente Tem com a tampa colorida também Olha esse tamanho de vaso Gigantesco No marrom No preto No cinza E no terra Tá disponível Tem esses kits também aqui, ó Pro dia das mães Então você quer fazer uma mesinha Temática Decorada, né? Tem tanto no branco No rosa E no vermelho disponível Mais potes aqui Pra mantimentos Por 20 reais E todo o setor É escrito Certo? Você nunca vai ficar em dúvida No valor que você Vai pagar nas peças Todos os setores, ó 20 Aí aqui Todos os setores 10 Tudo é bem sinalizado Pra gente não se perder Tem essas lixeirinhas também Grandes Certo? O setor de brinquedo também Tá bem recheado Chegou muita novidade Tem esses Organizadores Ou cesto Você que sabe aí Como você Pretende usar Enormes, minha gente Por apenas 20 reais Vale super Isso daqui também Eu não lembro se eu mostrei Da última vez que eu vim Mas são travesseiros Linha Premium Pra você ter noção Aqui, ó O fabricante Indica vender por 80 E aqui você vai pagar 20 reais Em cada peça Então É Uma loucura De coisa boa Por preço bom mesmo Enchimento de almofada Também por 20 reais Aí aqui tem É Cortinas De renda Certo? Pra você botar Na sua pia Pra você botar Numa janelinha também Que tem aí na sua casa Aqui tem Essa novidade Que eu amei Já vou garantir o meu Que são Kits de tapetes Esse aqui é um Triozinho Pra banheiro Certo? Aí são três peças E tem um kit De passadeiras Também Deixa eu mostrar Pra vocês Essas estampas São várias estampas Ó Essa daqui É um kit De passadeiras São três peças Como mostra aqui Na foto A grande E dois tapetinhos Certo? Por 20 reais Vale muito a pena Tem outros modelos Aqui embaixo Ó De tapetinho De entrada Tem tapete peludinho Também Pra você Que quer fazer Fundo de foto Também vale super a pena Eu sempre dou essa dica Porque realmente Você fazer um investimento De 20 reais Por um fundo de foto Vale muito Principalmente Você que trabalha Com isso Tem essas mantinhas Também Por 20 reais Coloridas De vez em quando Também ficam Algumas unidades No De uma cor só Neutras Sabe? Sem ser Tão coloridas assim Porque eu sei Que não é todo mundo Que gosta Aí aqui em cima Tem capa Para máquina E muito mais Organizadores Ó gente Fazer um tourzinho Assim pra vocês Verem tudo Que tem por aqui Um monte de brinquedos De grandes Ó Mais tapetinhos Aqui na lateral Essas peças aqui Já são de 10 reais Tem bombinha Ó Pra água 10 reais também Aqui tem porta temperos Porta condimentos Por 10 Maravilhosas As peças Qualidade surreal E esse precinho Que a gente ama Né? Aqui também Tem mais de 10 reais Mais peças de 10 Porta temperos Joguinhos Esses porta condimentos Mantimentos também Estão incríveis E gente Pra vocês que não estão Localizados Essa loja Ó Mais organizador aqui Olha isso Minha gente Por 10 reais Vocês acreditam? 10 reais Esses organizadores Muito bom Pra você que não Tá localizado A loja de 10 E 20 Fica do lado Da loja de 6 reais Que agora é 4 Não sei se tá Não sei se tá muita informação Aí na cabeça De vocês Que eu acredito Que vocês realmente Só vão entender Compreender Como é que funciona Quando vocês Vierem na loja Mas Estamos aqui Em final do expediente O pessoal já tá limpando Aqui O espaço Mas deixa eu tentar Localizar vocês Aqui É porque tá tocando Música ali na frente Mas dá certo Ó Muitas bolsinhas Pratinhas também Aqui por 10 reais A unidade Esses bolsinhos Com bocas Esses organizadores Aqui ó Pra mantimentos Né Pra você guardar Aí coisas De quilo Potes Ó De vidro Pra você fazer aí Seu cantinho do café Bombonier Chegou muito Porta retrato Também Esses kits Ó De talheres E aqui ó Fica a loja De 6 reais Que é tudo 6 Ó minha gente Você passando aqui Pra esse lado Como eu sempre mostro Pra vocês Aqui é tudo 6 E agora É 4 né Agora vocês vão Se localizar direitinho Como eu tô mostrando Pra vocês Fazendo um tourzinho Geral aqui ó Vim recentemente Mostrei tudo Pra vocês Então Assistam o último vídeo aí Que é tudo 4 Na descrição Que eu tenho certeza Que vocês vão Se reconhecer Né Do que eu tô falando Aqui E vai chegar Novidades Viu gente E aguardem Porque vai chegar Assim ó Mundo das utilidades Tudo 4 Só pra vocês Só pra vocês Se localizarem Mesmo Ó Ainda tem Bastante coisa Aqui Dá pra fazer Uma feira Completa Viu Porque eu vim Levei muita coisa Pra casa E todo mundo Gostou muito Da qualidade E do preço Que eu paguei E é isso Um grande beijo Que Deus abençoe Muito a sua vida E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau